O diesel S10, combustível menos poluente, usado principalmente pelos veículos de carga aqui no Brasil, já abastece cerca de 30% da frota nacional. 30% dos veículos que usam diesel estão usando o diesel S10, que tem baixo teor de enxofre e polui menos. Mais de 5.500 postos de combustíveis nas principais rodovias brasileiras contam com esse combustível para o abastecimento da frota de transporte de carga. Além disso, os quase 810 mil veículos licenciados nesse ano foram produzidos com motores menos poluentes, seguindo uma exigência do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente.